Jogo do Minas, o time do América, cruzamento na boca do gol, vai pintar o gol, entrou na cara do gol, Marcelo Toscano bateu! Gol! Gol do América! O cruzamento na direita no campo, ele ataque perfeito, Cássio sai jogando errado, deu o balão nos pés do jogador do América, aí o cruzamento vem na segunda, traga o Marcelo Toscano, entrou livre, 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 livre de marcação, meteu no fundo da rede, agora América, um Corinthians, zero, Marcelo Toscano, gol, emoção maior do futebol, e essa é a emoção, Marcelo Toscano, que você proporciona à torcida do América, desai o detalhe do gol, é teu capela! E dá pra falar que foi uma falha bizarra do Cássio, que foi sair jogando, entregou nos pés da marcação da equipe do América Mineiro, Neto Berola, os dois jogadores que entraram agora, promoção do técnico Lisca Doido, o cruzamento do Berola pra entrada do Toscano, livre de marcação, tapa com a perna esquerda, o Lisca Doido engole o técnico Wagner Mancini, nesta noite na Melquímica Arena, e neste momento ele recebe cartão amarelo por reclamação, o América Mineiro tá na frente, segundo gol do Toscano na Copa do Brasil, Ulisses! Toscano na Copa do Brasil, Ulisses!